Mas antes tem a apresentação de um membro excepcional do nosso cast que é o Atila Talentosíssimo, o Atila vai dançar pra gente Com você Atila Talentosíssimos, o Atila vai dançar pra gente Com você Atila vai dançar pra gente Com você Atila vai dançar pra gente Com welcome Com você Atila vai dançar pra gente Obrigado.